Alice in Chains é uma banda cheia de fatos interessantes durante a sua trajetória e o período de formação da banda não poderia ser diferente. Formada em 1987 na cidade de Seattle pelo guitarrista Jerry Cantrell e pelo baterista Sean Kinney, teve o baixista Mike Starr entrando na sequência e, por último, o vocalista Lane Steady. Só que as coisas não foram tão simples e diretas assim. O próprio Lane poderia nem ter entrado na banda caso o outro projeto dele tivesse tido continuidade. E nesse vídeo a gente vai entender essas nuances da formação da banda com 5 fatos marcantes. Então vamos de Alice in Chains porque Alice in Chains nunca é demais. Olá, tudo bem? Meu nome é Yara e aquela coisa de sempre. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e agora vamos para a história. 1. Nome Alice in Chains não foi dado por ninguém da banda. O nome Alice in Chains não foi dado por ninguém da banda, nem da banda anterior do Lane, que foi quando o nome surgiu. Antes do Alice in Chains, o Lane cantava numa banda chamada Sleaze e, em determinado momento, a banda queria mudar de nome. Em 1986, o baixista da banda, o Johnny Baculas, ele estava numa festa e encontrou o Husklet, da banda Slaughterhouse Five. Aí eles começaram a conversar sobre a mudança de nome do Sleaze. O Lane e o Johnny, eles tinham desenhado credenciais de backstage e um deles dizia algo como Sleaze, welcome to the Wonderland tour. Aí a conversa passou para Alice in Wonderland, depois para Alice in Bondage e, por fim, o Husk disse as palavras mágicas, Alice in Chains. Porém, os meninos da banda tiveram problemas quando foram falar o novo nome para suas mães. A Nancy, a mãe do Lane, não gostou nem um pouco. Ele estava preocupada e também ofendida. Como é que meu filho poderia escolher um nome como Alice in Chains? Nancy. As mães dos outros integrantes da banda também não gostaram do nome. O Johnny Baculas, ele disse que se elas pensassem que tinha alguma coisa relacionada com o sadomasoquismo, eles teriam problemas. Porque eram os pais deles que pagavam espaço para a banda ensaiar e gravar. A solução, então, foi passar o nome para Alice in Chains, que soava mais como Alice in Chains. Isso foi em 86. Aí, posteriormente, essa banda, ela se separou e o Alice in Chains, como a gente conhece, ele, no começo, ele chegou a ter outros nomes por um breve período de tempo, como o Mothra e Fuck. Com esse segundo nome, eles chegaram a fazer adesivos que, anos depois, o Jerry Cantrell ainda tinha na guitarra, com o F estrategicamente apagado. Mas esse nome não funcionou. Então, eles adotaram o nome Diamond Lie, que era o nome de uma banda anterior do Jerry. O Jerry, ele tirou Diamond Lie na letra de uma música que ele escutou na rádio. Mas a banda ainda estava em dúvida se usava esse nome, então, depois, eles decidiram mudar para Alice in Chains, com a grafia que a gente conhece. Quando o Len pediu para seus ex-companheiros de banda usar o nome, os caras não gostaram muito, não. Mas, no fim, eles cederam. 2. A morte da mãe de Jerry. Quando o Jerry, ele tocava no Diamond Lie, a banda anterior dele, na região de Tacoma, duas tragédias familiares aconteceram num intervalo de seis meses. Primeiro, a sua avó faleceu de câncer, e seis meses depois, a sua mãe, que também tinha sido diagnosticada com câncer de pâncreas, também faleceu. Nesse período doloroso, em que elas definhavam e passavam um dia dopadas, o Jerry, ele lidava com a situação, tocando guitarra a noite inteira, de 10 a 12 horas. O Jerry, ele era extremamente próximo da mãe, de acordo com os caras do Diamond Lie. Ela sempre incentivava e apoiava o Jerry, e ele também gostava de mostrar para ela que ele era capaz. Segundo Luther, que era o integrante do Diamond Lie, A morte da mãe do Jerry foi o início do fim da banda, porque aquilo ali teve um impacto muito profundo na personalidade e na música do Jerry. Diz que ele se tornou uma pessoa completamente diferente depois disso. E isso também mudou sua forma de compor. Já não era mais aquela coisa de falar sobre festas, bebedeiras e tal. Agora é uma coisa mais voltada para a realidade. E muito provavelmente esse acontecimento e essa mudança do Jerry acabaram se refletindo nas composições posteriores com Alice in Chains. Essa banda do Jerry, o Diamond Lie, ela estava indo bem. Eles ensaiavam cinco noites por semana, faziam bastantes shows locais e tinham gravado uma demo. Mas após a morte da mãe do Jerry, eles fizeram mais pelo menos um show e depois ele se mudou para Seattle. 3. Gipsy Rose, a banda que chutou Jerry Cantrell e Mike Stout. O baixista Mike Stout tocava numa banda chamada Saro, nome que é inspirado na música do Ozzy. E após ele sair dessa banda, ele entrou no Gipsy Rose. O Gipsy Rose tinha demitido seu guitarrista e precisava de outro. E nisso o Jerry entrou para a banda e foi morar no porão da casa da mãe do baterista na região de Seattle. Só que o Jerry não durou muito na banda. Cerca de três, quatro semanas depois ele foi mandado embora da banda e consequentemente também perdeu o lugar que ele morava. O Mike Stout também não se deu melhor. Ele estava saindo com uma menina, aí no fim o baterista se interessou por ela, aí ela começou a sair com esse cara. No fim rolou todo um bate-boca e tal, que culminou na saída do Mike Stout da banda. Posteriormente, já com Alice in Chains formado, mas ainda se chamando Diamond Line ali no comecinho, né? O Gipsy Rose tocou num mesmo show que eles e nesse show tinham representantes de gravadoras, tudo querendo assinar com Alice in Chains. E os caras do Gipsy Rose ficaram se perguntando, como pode os caras que tocavam na nossa banda se dar melhor que a gente? Quatro, Lane canta na banda de Jerry e Jerry toca na banda de Lane. No final de 87, o Jerry decidiu montar uma nova banda. Ele e o Lane já tinham se conhecido, inclusive o Lane já tinha levado o Jerry para morar no Music Bank, que era o estúdio onde a banda do Lane saiava. A banda do Lane já tinha acabado, mas ele estava fazendo um som com outros caras. Então, nessa banda nova do Jerry, o Lane só fazia um vocal ocasionalmente. O Lane tinha conhecido o baterista Sean Kinney anos antes num show do Sleaze. O Sean era um baterista que tinha como experiência o fato de ter tocado na banda do seu avô. Quando o Lane e o Sean se conheceram, na época o Sean não tinha telefone e deixou o número da namorada, uma moça chamada Melinda Star, para caso o Lane precisasse de um baterista. Aí o Lane passou esse número para o Jerry para ele chamar o Sean para essa nova banda dele. O Jerry ligou e falou com a Melinda, aí a Melinda e o Sean foram para o Music Bank, onde o Jerry mostrou algumas negras. Aí o Jerry falou que precisava de um machista e disse que tinha um cara em mente, um cara que ele tocou há um tempo atrás, chamado Mike Star. Aí o Sean falou, nossa, isso é bizarro, porque o Mike é o irmão dela, e apontou para a Melinda. Aí o Sean ligou para o Mike, que em poucos dias foi para o estúdio e tocou com o Jerry e o Sean pela primeira vez. Eles queriam que o Lane entrasse integralmente na banda, mas o Lane não queria, porque ele já estava fazendo um som com outros caras. Então eles acharam uma solução a curto prazo, que é o Lane cantar na banda do Jerry, enquanto o Jerry tocava guitarra na banda do Lane. E por um tempo os dois músicos exerceram essa dupla função. O Lane cantava e o Jerry tocava guitarra no Nascente Alice in Chains, a banda do Jerry, e também no Fort Years of Hate, que era a banda do Lane. Nessa época o Ron Holt, que era baixista da banda do Lane, ele fez uma música chamada It's Coming After, que é uma música que o Lane disse anos depois, numa das últimas conversas com esse baixista, que era uma das que ele mais gostava de cantar de todos os tempos. Bom, o Ron, ele ficava indo e voltando de Los Angeles a Seattle, e numa dessas ele demorou demais pra voltar a Seattle. E o Jerry, o Mike e o Sean, eles ficavam ali insistindo pro Lane se tornar o vocalista deles integralmente. Então eles armaram um plano, o que nos leva ao último fato desse vídeo. 5. Testes Fakes com Vocalistas Como simplesmente querer que o Lane se tornasse vocalista não estava funcionando, então o trio Jerry, Sean e Mike decidiram usar um truque psicológico pra convencer o Lane. Eles falaram pro Lane que eles estavam arrumando um novo vocalista e fazendo teste com alguns caras. Nisso eles começaram a trazer uns caras muito ruins de propósito. Os piores cantores que conseguimos encontrar. Nós os trazíamos e os colocávamos pra cantar. E o Lane aparecia e fazia uma careta. Meu Deus, o que vocês estão fazendo, caras? Explanou o Sean. Ah, nada, ele não foi tão mal assim. Aí eles ficavam fingindo, falando. Ah, acho que eu gostei desse cara. E o outro dizia. Não, ele realmente foi legal, vamos chamar ele. Aí depois de uns 4 caras muito ruins, o Lane se rendeu e disse que ficaria com eles exclusivamente. E com isso, no começo de 88, a formação original do Elicentiense estava postos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho vários outros vídeos do Elicentiense aqui no canal. Eu vou deixar aqui na tela alguns pra te maratonar. E não se esquece de se inscrever no canal. Valeu!